A conversa em público, ela pode ser feita no sentido de reorientar toda uma equipe num projeto onde todos estão participando e não é necessário ali numerar casos de um a um. Mas tem que tomar muito cuidado nos casos em que a conversa deve ser individual. Se fizer essa conversa em público, você pode ter um problema da pessoa ficar desmotivada e, inclusive, isso criar um ambiente de temor até dos outros que estão vendo aquela situação e vão falar, puxa vida, isso está acontecendo com ele, amanhã vai acontecer comigo. Isso acaba criando desmotivação que prejudica o resultado da empresa, que é louco. Transcrição e Legendas Pedro Negri